Deve ser apavorante, e ao mesmo tempo excitante mudar para uma nova casa, deixar tudo pra trás. Existem pessoas que começaram uma nova vida ao mudar de casa, e descobriram que coisas incríveis estavam escondidas em seus novos lares. Nesse vídeo veremos 10 coisas estranhas achadas nas casas das pessoas. 10. Cozinha vitoriana do século XIX. Por décadas o porão de uma casa permaneceu coberto por poeira e um amontoado de lixo, mal sabia a família que debaixo de toda a sujeira algo valioso estava escondido. Eles acharam itens da era vitoriana, incluindo uma cozinha vitoriana do século XIX. A cozinha continha tudo o que você pode imaginar, como panelas, chaleiras, e tudo estava como se estivesse congelado no tempo. Claro que o casal que achou foi revirar a história da casa, e descobriram que a cozinha vem do ano de 1830, e tinha cerca de 20 empregados, ficando sem uso por quase um século, sendo apenas usada para abrigar pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles ainda planejam vasculhar mais a propriedade para ver se não existe mais nenhum artefato antigo. 9. Capela Escondida. A curiosidade levou uma família a explorar sua casa numa sexta-feira santa em 2010, mesmo sabendo se tratar de um edifício da era vitoriana, eles nunca tiveram tempo de vasculhar a casa, mas quando o fizeram acharam algo bem inusitado. Eles descobriram uma capela do século XVIII em seu porão. A capela estava escondida atrás de uma parede falsa e acreditasse que foi construída em torno de 1700. A capela que parecia ter saído de algum filme de terror, tinha uma cruz de madeira no meio do chão. Acreditasse que essa capela foi usada como refúgio católico ou por grupos religiosos não conformistas. De qualquer forma, foi um achado bem importante para a família e para a comunidade local. 8. Pintura rara. Por décadas uma pintura rara de 740 anos representando a paixão de Cristo ficou pendurada na cozinha de uma mulher em Toulouse, França. A pintura, que havia sido passada de geração em geração, foi pendurada na cozinha da casa da mulher por cerca de 40 anos antes de ser descoberta por acaso por um especialista em arte. A pintura foi datada do século XIII e é atribuída ao famoso artista italiano Simabui, que foi um dos primeiros a romper com as convenções medievais na arte e influenciou gerações de artistas posteriores, incluindo Giotto. A descoberta da pintura perdida foi uma grande notícia para o mundo da arte, e o leilão subsequente da pintura atraiu uma grande atenção em lances de compradores de todo o mundo. A pintura foi vendida por mais de 24 milhões de euros, tornando-se a pintura medieval mais cara já vendida em leilão na França. A descoberta da pintura também foi importante porque Simabui é um artista altamente valorizado, mas relativamente poucas obras dele sobreviveram. Sendo a pintura rara de Jesus uma preciosa adição às suas obras. 7. Rara estátua russa. Em 2018, uma escultura russa do século XIX foi encontrada em um porão de uma casa em Nova York. A estátua, que interpreta um soldado russo com armadura completa montado em um cavalo, foi descoberta por um empresário que comprou a casa em 2003 e só viu a existência da escultura quando a casa passou por uma reforma. A estátua é atribuída ao escultor russo Evijin Lanseray, um dos mais importantes artistas da Rússia Imperial, e é avaliada em cerca de um milhão de dólares. Acredita-se que a escultura foi levada para os Estados Unidos por um colecionador de arte que adquiriu em uma venda de propriedades de aristocratas russos após a Revolução de 1917. A escultura foi posteriormente leiloada na Christie's em Nova York, onde foi vendida por 5,2 milhões de dólares, superando as expectativas iniciais de preço e estabelecendo um novo recorde de leilão para uma obra de arte russa. 6. Cartas de amor da Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1914 a 1918, milhões de pessoas morreram e muitas famílias foram destruídas. Mas mesmo com tantas coisas ruins, as pessoas ainda conseguiam manter conexões umas com as outras. Em 2014, uma mulher chamada Emily, descobriu uma série de cartas de amor da Primeira Guerra Mundial em uma parede de sua casa em Jasper, Indiana, nos Estados Unidos. As cartas foram escritas por um soldado chamado Clemenberger para sua esposa e filhos, enquanto ele lutava na França em 1918. As cartas eram extremamente pessoais e emocionantes, mostrando o amor e a saudade que Berger sentia por sua família e o desejo de retornar para casa. Ele escreveu sobre sua vida no campo de batalha, seus companheiros de armas e as dificuldades que enfrentaram na guerra. As cartas foram escritas em papel higiênico, que era um material comum na época, dada a economia de suprimentos no campo de batalha. A descoberta das cartas foi uma surpresa emocionante para Emily Chance e sua família, que ficaram emocionados ao descobrir uma parte tão pessoal da história da Primeira Guerra Mundial. As cartas foram preservadas e entregues a um arquivista local, que ajudou a rastrear os descendentes do casal e entregá-los a eles. As cartas oferecem uma visão única da vida de um soldado na frente de batalha e mostram como as pessoas lidavam com a dor e a saudade durante um período tão difícil da história mundial. Em 2020, um casal de fênix, nos Estados Unidos, fez uma descoberta surpreendente enquanto renovava a cozinha de sua casa. Durante as obras, eles descobriram um cofre secreto embutido na parede, que eles não sabiam que existiam. O casal contratou um serralheiro para abrir o cofre, e ficou emocionado ao descobrir que ele continha uma garrafa de Bourbon de edição limitada, avaliada em cerca de mil dólares, bem como cerca de 50 mil dólares em dinheiro. A garrafa de Bourbon era uma das apenas 400 produzidas, e é altamente valorizada por colecionadores de todo o mundo. O casal ficou emocionado com a descoberta, e disse que nunca esperava encontrar algo assim em sua própria casa. Eles decidiram manter uma garrafa de Bourbon como uma lembrança da descoberta, e usaram o dinheiro encontrado para pagar algumas dívidas e fazer melhorias na casa. 4. Ossos de mamute Podemos encontrar de tudo em nossa propriedade, mas achar animais pré-históricos, parece estranho não é? Mas foi exatamente o que um homem chamado John achou em seu quintal em Iowa, nos Estados Unidos. Enquanto ele caminhava à procura de bagas em seu quintal ele tropeçou em um objeto estranho que se revelou ser um dente de mamute. Intrigado com a descoberta, John começou a cavar em sua propriedade e descobriu uma série de ossos enormes, incluindo costelas, vértebras e uma presa. Os ossos foram posteriormente identificados como pertencentes a um mamute que viveu na região durante a Era do Gelo, cerca de 12 mil anos atrás. John chamou os especialistas para ajudar a escavar e preservar os ossos, que foram doados para a Universidade de Iowa para estudar. A descoberta foi considerada importante por arqueólogos e cientistas, já que é raro encontrar os ossos tão bem preservados e completos. 3. Cofre misterioso Em 2019, uma mulher não sabia o que esperar quando herdou um cofre da sua tia. O cofre estava coberto por metal enferrujado após décadas fechado, ninguém da sua família sabia o que tinha no cofre. Ela decidiu que era hora de abrir o cofre, e ficou surpresa ao ver que não tinha nada dentro, mas ao olhar melhor, ela viu que havia um fundo falso, dentro do cofre ela não achou nenhum tesouro em dinheiro, mas sim coisas históricas, livros, cartas e fotos. Segundo ela talvez sua tia tivesse guardado esses pertences como algum tipo de garantia pro futuro. 2. Murais maias de 300 anos O agricultor guatemalteco Lucas Azicona Ramírez fez uma descoberta incrível em sua humilde casa na aldeia de Chaju. Enquanto fazia algumas reformas em casa, ele descobriu murais maias antigos escondidos na parede de gesso. Os murais foram datados do século XVII e são considerados uma descoberta importante para a arqueologia do século maia. Eles retratam cenas da vida cotidiana maia, incluindo imagens de figuras humanas e animais, bem como símbolos e hieróglifos que provavelmente têm significados simbólicos e religiosos. Segundo os estudiosos na cultura maia, esses murais eram usados como obras de arte religiosas e usadas por conquistadores espanhóis para afirmar seu domínio sobre os maias. A descoberta desses murais causa grande entusiasmo entre os arqueólogos estudiosos da cultura maia, que esperam que a descoberta possa trazer novas pistas sobre a vida e os costumes dessa civilização antiga. Lucas Azicona Ramírez, o agricultor que encontrou os murais, agora é considerado um herói local e sua casa é um destino turístico popular para visitantes interessados em arqueologia e história. 1. O quarto das decepções Quando Lori e Jeff Dumas resolveram comprar uma casa eles não faziam ideia do que iriam descobrir. O casal que morava em uma casa em Rock Hill, Carolina do Sul, descobriu um quarto secreto no porão da casa. Ao investigar o espaço escondido, eles encontraram um quarto com janelas seladas, fiação elétrica exposta e um colchão sujo no chão. Com mais investigação, eles descobriram que o quarto havia sido usado para esconder crianças com deficiência física e mental pela família anterior, que vivia em casa durante a década de 1960. Segundo relatos, os pais das crianças as mantinham escondidas em um quarto escuro para evitar incluir o estigma da deficiência naquela época. Lori e Jeff Dumas ficaram chocados e tristes com a descoberta do quarto das decepções e decidiram torná-lo público para conscientizar as pessoas sobre a importância da inclusão e do respeito pelas pessoas com deficiência. Já deu uma vasculhada na sua casa? Podem haver coisas estranhas à sua volta, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima!